Quando tem tem acento, essa é a segunda pergunta que mais me fazem. A primeira é, como fazer pra te conquistar? Pra que eu fui gravar aquele vídeo sem camisa? Enfim, eu tento em acento quando o sujeito da frase estiver no plural. Por exemplo, meu abdômen tem gomos. Já, meus bíceps tem músculos. Que foi? Eu não falei que eram músculos grandes?